Quando sentimos que o Paulinho era menos opção no Sporting e sendo suplente com 21 golos não é fácil, eu numa entrevista disse para Portugal que eu acho, olhando para o panorama do futebol clube do Porto e do Benfica, eu acho que o Paulinho ainda fazia golos no Benfica ou no Porto, no Sporting se calhar não por causa do Guioqueiras. Fui, como sabes, felicíssimo. Os anos que tive no meu clube do coração a trabalhar. O dia em que saí foi uma dor de alma e acho que foi dos dias que mais chorei na minha vida. Aliás, eu e o Luís Martins, não sei se te lembras do Luís Martins, que era meu adjunto e veio comigo para o Independiente Adelvalha, eu estava a assinar, em frente à doutora, eu estava a assinar a minha rescisão e a chorar convulsivamente. O que é que eu sinto? Foi o único país onde eu senti xenofobia, para já, digo de caras. Esse português, mas senti na imprensa, não em todos, atenção.